Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da NEC 19.2. E neste vídeo, a gente vai falar sobre como prevenir e lidar com casos de imagem dentro do seu CL. Meu nome é Gabriela Monteiro, sou IMAG Manager do time de NST B2C 19.2. Ano passado, fui VIP B2C pela Ezequim Bauru e sou formada em Relações Públicas. Então, vou trazer um pouquinho aqui das minhas experiências na minha graduação e o que eu aprendi como VIP B2C nas minhas experiências dentro da Ezequim. Beleza? Como a gente separou aqui o vídeo em duas partes importantes, que é a prevenção e a gestão, eu vou começar pela mais importante, que é a prevenção. E como já diriam os meus avós, se prevenir é remediar, né? É uma coisa muito sábia que a gente sempre deve fazer, que é a prevenção dos casos para que eles não aconteçam, não é mesmo? E eu queria convidar vocês também a fazer uma pequena reflexão aqui comigo. Responda essa pergunta aqui bem básica, hein? Que documento a gente, dentro da Ezequim, se baseia para dizer e fazer coisas em nome da Ezequim? Pensa aí. Pensou? Se você não respondeu Blue Book, shame on you, porque é um documento muito importante, nele está escrito muitas coisas sobre o que a gente deve usar em nome da Ezequim, o que a gente deve fazer ou não, os nossos discursos, os nossos produtos, etc. É um documento muito importante que a gente deve ler. Se você não leu, leia. Se você leu e se esqueceu das coisas, leia para se lembrar. E se você leu e se lembra, leia de novo, porque nunca é demais, não é mesmo? É um documento muito importante e que vai ajudar a gente aí na nossa caminhada de gestão e prevenção de uma crise de imagem a nível local. Então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês de como se prevenir. A primeira delas é, os discursos devem estar alinhados desde a divulgação até o EP da Auro Completed. Ou seja, vocês precisam ali, desde o momento da atração em que você vende até que o EP volte, que vocês tenham o mesmo discurso alinhadíssimo sobre aquilo que vocês falaram para ele. E um segundo ponto que é muito importante, que complementa o primeiro ponto é não divulgue ou venda aquilo que a Ezequim não faz ou aquilo que a Ezequim não é. É meio óbvio, mas dentro do Blue Book lá tem as coisas que você pode dizer ou não, usar ou não. Então, não invente coisas que a gente não faça. É meio óbvio, mas é importante a gente evitar coisinhas que são detalhes e que passam despercebidos por nós. Terceiro, esclareça todas as possíveis dúvidas da pessoa que você está em contato e principalmente documente tudo aquilo que vocês acordam. Então, se a pessoa, por exemplo, não abriu mão do Roche e ela quer ficar em hostel e ela vai apagar esse hostel, documente que isso foi acordado por vocês, ok? Quarto, mantenha uma comunicação clara e contínua. Então, quando a gente fala de uma experiência de intercâmbio, a gente fala de experiências reais. Então, é de uma pessoa que você está cuidando, é de um ser humano. Então, humanize seu trabalho, mantenha contato, fala com ela sempre para vocês acompanharem a experiência da pessoa, né? E também, a ICX precisa ser o seu melhor amigo em todos os momentos. Converse muito com o comitê, que vocês são parceiros, que vocês enviaram as pessoas. É muito importante que vocês também se comuniquem com eles para entender como está a qualidade do intercâmbio que você está entregando, ok? Sexto, você é imagem e semelhança da ISAC. Então, já que o Blue Book é a nossa Bíblia, a gente é imagem e semelhança do Blue Book e das diretrizes e dos valores da ISAC. A partir do momento que você veste a camisa da ISAC e você fala pela ISAC, você precisa falar em nome da ISAC. Então, eu, Gabriela, não falo mais por mim, mas eu falo, sim, de acordo com as diretrizes e valores da ISAC, beleza? Por último, e não menos importante, é se coloque no lugar dos outros. A empatia é um ponto crucial no nosso trabalho, já que a gente lida com pessoas, né? Então, seja empático em todas as situações, do início ao fim. A segunda parte desse vídeo é a gestão, e eu coloquei aqui, tente não chegar aqui, porque realmente cada caso é um caso. Aqui eu trouxe soluções um pouco mais genéricas para o mundo offline e online, para a gente tentar e gerenciar essa crise ou esse momento de balanço de imagem que você está tendo, ou que você tem, ou que você vai passar. Espero que não, dentro de um nível local, beleza? Eu separei em passos e o primeiro dele eu nomeei como definição do problema. Então, vai que apareceu esse problema para vocês. Supondo que seja, uma pessoa faz um textão no grupo da faculdade, reclamando da experiência de intercâmbio e não recomendando a ISAC em tal lugar. Então, é importante que você acione o ebay e o time de ODX para monitorar o engajamento do público com o caso, e que forneça informações sobre o ocorrido. Então, isso já é o passo número dois. Vocês preparem o time para responder as primeiras perguntas sobre o caso de forma neutra e personalizada. Neutra porque você não sabe totalmente sobre o que ocorreu, e personalizada porque Ctrl-C e Ctrl-V ficam muito feios. Então, é importante você humanizar as suas respostas, chamar as pessoas pelo nome e responder aquilo que elas querem saber, entendeu? Então, acompanhe. Se está um burburinho na faculdade e isso chegou até você e a pessoa perguntou, você responde de acordo com aquilo que foi de passado. E o terceiro é faça um comunicado para o CL para evitar possíveis conflitos. Então, conte para o CL o que aconteceu e oriente eles como se responderem, entendeu? Se eles não fazem parte da linha de frente da solução do problema, falam para eles, por exemplo, vocês devem resolver, vocês devem falar, quer dizer, de X maneira, e caso eles queiram saber mais informações, por favor, peçam para que eles me procurem, porque eu sou a pessoa que vou encabeçar a solução desse problema, beleza? O segundo passo é, faça um levantamento de informações relevantes. Então, busque aí nas mídias do influenciador dessa pessoa, né, que influenciou a exposição desse caso, se ela já deu indícios de que as coisas não estavam saindo como planejado, ou que alguma coisa de ruim aconteceu com ela. E pode ser que essa pessoa já há muito tempo está avisando que as coisas não estão bem, e vocês simplesmente não percebendo, porque vocês não estavam humanizando o contato com essa pessoa. Então, isso é um ponto de atenção muito importante para o time de XP, que é importante eles monitorarem também ali as redes sociais, porque vai que ele diz alguma coisa e você já consegue solucionar o problema antes mesmo de ter o problema, entende? Segundo, entre em contato com o envolvido para entender o caso e buscar a resposta. Então, ligue, pergunte, seja muito sincero, tenta ser o mais empático possível para entender qual o problema dessa pessoa. E terceiro, entre em contato com o comitê que recebeu para você ter uma visão holística de tudo que aconteceu e você saber de que maneira você pode solucionar o caso, beleza? O terceiro passo é centralização da comunicação. Então, você não precisa colocar o seu CL inteiro para resolver o problema, você pode montar um time específico para te ajudar com o caso. E a partir desse time específico, eles já podem dar prévia para a opinião pública de que forma vocês estão solucionando esse problema. Então, eles vão ser os porta-vozes, não sei se é esse o plural, mas enfim, eles vão dizer em nome da ESEC em tal lugar de que forma vocês já estão resolvendo esse problema e que seja de uma forma personalizada, humanizada e simples, né? De uma maneira simples, esclarecedora para essas pessoas que estão se envolvendo no caso. Quarto passo é a comunicação tempestiva e frequente, que está muito ligada ali ao passo número 3, que é monitorar as redes sociais para responder aos usuários de forma satisfatória e completa. Então, acompanhe, acompanhe as redes sociais. Pode ser que esse caso fuja a nível local e vá parar, por exemplo, no grupo da Lana Del Rey, que vai parar no grupo do Share Your Interchange. Quando a situação toma essa devida proporção, aí é importante que você avise o MC, avise o Image Manager, que no caso sou eu mesmo, para a gente te ajudar a como a solucionar esse problema. Porque quando sai a nível local, aí já a gente precisa falar mais como a ESEC no Brasil ao invés de a ESEC em Bauru, por exemplo. O quinto passo é manter a rotina de trabalho. Então, não deixe de trabalhar por causa desse problema, mas também esteja preparado para resolver o problema, né? Então, dê um desfecho que beneficie o influenciador e a ESEC. Então, beneficie aquele EP que passou por aquele problema, mas que também beneficie vocês. Que seja bom para ambas as partes envolvidas, né? E siga a estratégia de reposicionamento de marca, porque isso pode te trazer algum tipo de sequelas, né? Do que aconteceu. Então, pode ser que algum parceiro deixe de ser parceiro, que você perca a abrangência de marcado, etc. Então, é importante que você estude estratégias de reposicionamento de marca. Então, duas coisas importantes. É bom vocês já estudarem um pouco sobre gestão de imagem e sobre reposicionamento de imagem. São coisas que vocês podem buscar materiais, se vocês quiserem, posso enviar para vocês, que é muito importante que todos saibam. Principalmente ou pelo menos o EB, beleza? E eu trago para vocês o pasto extra e mais importante, né, amigos? Que é essa frase maravilhosa que eu trouxe. Não oculte problema, toda poeira jogada debaixo do tapete um dia sobe e vai te dar uma rinite que você nunca quis ter. Foi eu mesma que criei essa frase, estou muito orgulhosa dela e quis dividir com você, porque ela é uma frase muito sincera. Então, não evite problema, entendeu? Não finja que ele não existe, porque ele existe. Se você evitar que ele existe, ele pode te dar uma dor de cabeça que você poderia ter evitado, não é? Então, eu te trouxe algumas coisinhas aqui para você se lembrar. Quando acontecer um caso de imagem, contate o MC, o seu MC ODX ou MC B2C, para explicar o que está acontecendo. Às vezes, eles podem te trazer aí outras formas de solucionar problema e te agregar aí em como se comunicar com as pessoas envolvidas ou como solucionar esse caso. Caso o caso esteja tomando proporções que passem a nível local, por favor, contate o IMEAD Manager, no caso, eu mesma. Conte para o MC B2C, no caso, a Vacari, ou podem me procurar para falar sobre esse caso, que esse caso já foi parar no Grupo X, para que a gente aqui faça estratégias enquanto MC, beleza? E a gente se organiza para resolver o problema. Terceiro, contate seu advogado. Se você é um CL que tem advogado, use ele, né? Se você paga o serviço dele, esse é o momento mais importante para você usar, porque ele vai te dar apoio jurídico das coisas que você pode fazer para solucionar. Então, ele vai te ajudar de uma forma mais dentro de acordo com normas jurídicas mesmo, para você resolver esse problema. Quarto ponto, leia a XPP. Se você não leu, shame on you de novo. É um documento muito importante e que fala sobre os termos de voluntariado, sobre várias coisas que são importantes. Então, é importante que você leia, que você saiba todos os pontos da XPP. E, por último, se apoie no contrato. Então, se a pessoa assinou o contrato com você e alguma das partes estão violando algum artigo do contrato, é importante que ele seja usado neste momento. Beleza? Gente, esse vídeo foi um pouco rápido. Quer dizer, ele demorou um pouquinho, mas eu falei rápido demais. E eu queria agradecer muito vocês. Obrigada aí por vocês darem atenção a esse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, ou se vocês queiram somente bater um papinho sobre esses casos de imagem, direciamento ou prevenção, podem me buscar através desse e-mail que você está vendo aí na tela ou através deste número. Beleza? Eu estou no Telegram também. Eu tento ser o mais fashion responding possível. Então, por favor, podem me procurar sem problema nenhum. Eu vou adorar ajudar vocês no que vocês precisarem, ok? Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!